Oi, meus amores! Tudo bem? Eu sou a Isis Castro, do Coisa de Fotógrafa, e esse vídeo é um vídeo muito esperado por vocês. Vocês me pediram bastante pra poder falar sobre fotografia de parto, e eu tava bem relutante, porque eu não sou expert na fotografia de parto. Em seis anos de fotografia, eu só fiz, só disse sim pra quatro partos, então eu considero que é pouca a minha experiência. Mas, ao invés de dar dicas sobre fotografia de parto, que eu não me considero a melhor pessoa pra falar sobre isso, eu vim contar como foi a minha experiência com esses partos que eu fotografei. O que foi legal, o que eu tive medo, o que eu tava nervosa, como foi a minha experiência, quanto tempo durou tudo, enfim. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, de acordo com o que eu vivi, beleza? Hoje, atualmente, eu tenho seis anos de fotografia, e o primeiro parto que eu fotografei foi em 2015. Nesse parto, eu não tinha a menor noção de como ia ser. Uma cliente minha, que também era minha amiga, falou que gostaria de registrar o parto dela, e que seria eu. Que se não fosse eu, não seria mais ninguém. E aí eu falei, então, vamos tentar. Eu falava pra ela, amiga, se eu desmaiar, você nem me paga. Porque eu realmente não sabia se eu ia passar mal, se eu ia gostar, se eu ia achar lindo, se eu ia me emocionar, se eu ia desmaiar. Eu realmente não sabia o que tava esperando, né? Foi muito legal a experiência, foi muito bom ter essa oportunidade. Porque, se fosse uma outra pessoa, eu já tinha tido outros pedidos de orçamento pra parto, perguntando se eu fazia. E eu dizia simplesmente que não fazia, que eu não realizava fotografia de parto, não tinha um orçamento específico pra isso. Então, era simplesmente um não. E aí, com essa amiga, eu falei, é, vamos testar. E aí, logo em seguida, logo em seguida, não, acho que um ano depois, foi o parto da irmã, dessa minha amiga, e eu fiz também. E aí, foi na mesma maternidade, com o mesmo médico, tudo muito parecido. Então, eu já tava um pouco mais confiante pra fazer isso. Depois, tiveram mais dois. Três dos quatro partos que eu tive, foram com o mesmo médico, e os quatro foram na mesma maternidade. Então, pode ter sido coincidência, mas assim, pra esse tipo de parto, né? Cesárea, nesse hospital, às vezes com esse médico, eu já tô, já me considero expert, entendeu? Já tô tranquila. Mas, eu não fotografei nunca um parto normal, eu não sei como funciona a rotina, né, de um fotógrafo de parto. Inclusive, a gente pode, se vocês acharem interessante, comenta aqui pra mim. Se vocês acham legal eu gravar com alguém que trabalha de verdade com fotografia de parto. Todos os tipos, né, bater esse papo, tirar as dúvidas de vocês. Pode mandar as dúvidas aí, além de me dizer se acha interessante. Quando eu cheguei lá no primeiro parto, eu tinha conversado com um amigo que tinha fotografado o parto. Ele é fotógrafo, e fotografou o parto da própria filha. Então, ele me contou um pouco de como tinha sido essa experiência, de quanto tempo demorava tudo, de como que tava a luz lá dentro, o que que eu podia levar. De cara, assim, a única coisa que eu já sabia é que eu não queria usar flash, independente do centro cirúrgico ser claro ou escuro. Ele dá uma quebra ali naquele ambiente, não era... não é uma coisa que eu acho muito legal, sabe? É uma cirurgia, querendo ou não, por mais que seja um nascimento, esteja tudo bem e tal. Eu acho que o flash fica muito intrometido ali naquela situação. Além do barulho da câmera, mais o flash, então eu falei, não vou levar. Eu trabalho com câmeras que me permitem usar um ISO mais alto, e eu trabalho com lentes claras também, então isso me dá uma certa segurança. Eu realmente não sei como seria se eu tivesse uma câmera que não me permite subir muito o ISO, porque eu subi bastante. Se eu não tivesse uma lente clara, eu realmente não sei como seria. Como eu disse, eu tô aqui dividindo. Como foi pra mim, a minha experiência, conversando mesmo com vocês. Continuando. Nesse primeiro parto, eu tinha conversado com esse meu amigo, antes, e ele me falou que o centro cirúrgico, com o médico da esposa dele, ele gostava de fotografar com tudo bem ambiente, assim, uma única luz em cima da barriga da gestante. Aí eu já falei, ferrou! O centro cirúrgico em si vai estar um breu, e vai ter uma luzzona muito forte em cima da área ali da cirurgia, que é na barriga. Vamos assim mesmo. Aí eu me preparei, escolhi pra fotografar a lente 28mm, que eu uso bastante, porque se eu precisasse chegar de uma foto mais de perto, era só eu chegar um pouco mais pra frente, se eu precisasse de uma foto aberta, era só eu ir pra trás. Como eu não sabia o tamanho do centro cirúrgico, eu não quis arriscar de fazer com a 50mm, que é a lente que eu mais gosto, e a 85mm era fora de questão, acho que eu nem tinha 85mm na época do meu primeiro parto, mas ela não seria a escolhida de jeito nenhum. Então eu fui com a 28mm, dentro lá da... na hora que você vai se arrumar, né, colocar aquela roupa do centro cirúrgico, colocar aquela touca na cabeça, colocar o negócio no pé, pra tampar o sapato e tal, aquela roupa bem do hospital mesmo. Foi muito engraçado até, que eu não sabia quanto tempo demorava até que eu pudesse entrar no centro cirúrgico. Então eu não sabia se eu ia sair daquela salinha ali, depois de colocar a roupa, e já entrar pra fotografar o parto, se eu ia esperar quanto tempo durava aquilo. E aí foi muito engraçado que eu tinha que colocar a touca, trocar de roupa, deixar minha mochila num lugar, tirar todos os meus acessórios, anel, brinco, cordão nos outros, depois eu já vou até 100, pra evitar qualquer demora, né? E aí eu não sabia, pra mim o tempo que eu tava levando ali, o neném já ia ter nascido, já ia estar lá no berçário, já ia ter perdido tudo. Então eu tentei fazer tudo o mais rápido possível. Aquele negócio da touca não abriu, ficava agoniada. Mas depois eu saí, e logo que você sai desse banheiro, pelo menos nesse hospital que eu fotografei, nessa maternidade, quando você sai tem uma salinha de espera. E aí nessa salinha de espera, correndo esbaforida, eu ainda fiquei mais 20, 30 minutos ali, com o pai esperando até que o médico viesse chamar a gente, pro momento do nascimento. Então isso é uma coisa que eu não sabia, e vim compartilhar aqui com vocês também. Na minha experiência, nos quatro partos que eu fotografei, eu não saí direto pro centro cirúrgico. Então a gestante tem todo aquele processo de receber anestesia na cesárea, né? Eu não vou falar aqui muita coisa técnica, porque eu não tenho certeza de quantas camadas são, enfim, falar direitinho sobre isso. Mas são várias camadas até de fato chegar na parte lá que abre pra retirar o bebê. Então você só entra nessa última camada na hora que realmente vai tirar o bebê. Então eu fiquei 20, 30 minutos, esse processo todo lá, com a gestante passando por essas etapas. E aí depois o médico veio, chamou a gente, e depois que eu entrei no centro cirúrgico, em todos os partos foi tipo assim, 15 minutos, tudo resolvido. Todo esse processo de tirar o bebê, aí levanta, mostra pros pais, leva lá pra fora, coloca a pulseira, retira os líquidos, enfim, do bebê, limpa o bebê, coloca naquela mantinha, coloca aquela toquinha, leva lá pra dentro, tira a foto com os pais. Tem no hospital, depende do tipo de parto, enfim, e do tipo de médico, do que a mãe pediu. Tem parto que já sai o bebê logo direto pra amamentar, então já vai direto pro colo da mãe. Todo esse processo ali da foto, de retirar o bebê, fazer a foto do bebê lá no alto, lá no alto não, né, mas levantado pra mãe poder ver, porque a mãe tá deitada, então o médico levanta pra que ela consiga ver, abaixa aquela cortina, digamos assim, que fica aqui na cintura da mãe. E tudo isso demorou tipo 15 minutos, 20 minutos, no máximo, em todos esses partos. E eu antes tava lá correndo pra colocar a touca, achando que já ia ter perdido tudo. Foi, esse primeiro parto foi muito emocionante, eu não sabia se eu ia passar mal, se eu ia gostar, se eu não ia gostar, e eu amei, e eu chorava, gente, de soluçar, eu não consegui parar de chorar, eu realmente não conseguia. Foi muito emocionante, e era mais forte do que eu, porque eu chorei lá de dentro do centro cirúrgico, até voltar pra casa, eu tava muito emocionada. Então, como foi o primeiro nascimento que eu vi, nos outros eu tava mais controlada. Não foi aquele choro tipo, aquela lamentação de fazer barulho no centro cirúrgico e incomodar, não. Só que eu tava muito emocionada. Eu lembro de enxugar, assim, a telinha da câmera, porque tava cheio d'água. E, cara, é muito lindo, muito fantástico, muito rápido. E como eu tava fotografando o parto, esse primeiro, né, de uma amiga, eu tava muito emocionada duplamente, né, pela minha amiga e por tá vendo um nascimento ali na minha frente. Então, foi muito louco, muito maravilhoso. Eu amo essas fotos até hoje. E foi muito legal essa experiência. E depois eu fiz mais alguns. Hoje em dia, atualmente, quando me perguntam se eu fotografo o parto ou não, eu digo que sim, se for cesárea, tá? E aí eu peço as informações de qual a possível data. Normalmente é dia de semana, então é mais tranquilo, né? Pergunto qual a maternidade vai ser. Às vezes eu pergunto o nome do médico, porque eu posso conhecer. Ou, enfim, alguma cliente já ter comentado sobre ele. Ou, sei lá, enfim, eu gosto de saber o nome do médico. Tendo essas informações, eu vou lá e preparo um orçamento. Mas sempre partindo desse princípio. Se for cesárea, eu faço. Voltando lá pra parte em que... Sobre a luz do centro cirúrgico, eu não tava com flash. Tava com as minhas lentes e tal. Ah, é. Eu coloquei a 28 plugada. E eu tava de calça jeans. Aí eu coloquei a 50 milímetros na parte de trás do bolso. Então eu coloquei ela soltinha. Porque você não pode entrar com bolsa, com nada disso. Tem que tomar um mega cuidado dentro do centro cirúrgico. Você não pode encostar em nada. Aí eles falam, não pode encostar em nada que é azul. Aí você olha o centro cirúrgico inteiro, é azul. Tudo azul e o resto é tipo os instrumentos mesmo da cirurgia. Então você não pode encostar em nada porque tá tudo esterilizado, enfim. E também pra não correr nenhum risco de você esbarrar, alguma coisa cair. Enfim, mas na tragédia, né? Então tem que ter muita atenção dentro do centro cirúrgico pra não encostar em nada. Pra não atrapalhar os médicos e os enfermeiros. Fica bastante gente nessa sala. Tem todos os equipamentos, enfim. E a gestante tá ali, fica deitada por esse período, né? Que eu já falei dos minutos. Quando eu entrei na sala do centro cirúrgico, tava acesa a luz. E aí no momento em que o pai e eu entramos, o médico em todos esses partos falou, posso apagar a luz? Vamos humanizar? Aí ele falou alguma coisa assim. E eles abaixam realmente a luz... Abaixam não, né? Apagam a luz do centro cirúrgico. E fica aquela luz bem forte só na barriga. Então eles fazem tudo com a luz acesa. E logo quando entra o fotógrafo, eles apagam a luz. E aí, subi bastante o ISO pra poder fotografar as expressões. O marido ali de mão dada, dando beijo na testa, acalmando. Todos os que eu fiz, as grávidas, estavam bem tranquilas. Mas realmente é um momento de espera, de ansiedade. Então sempre rola ali uma conexão grande entre os pais. Às vezes o pai também quer fotografar alguma coisa. Então é legal você registrar esse momento. É legal você fazer aquela foto deles olhando antes e aí depois com o bebê. E a luz mega forte ali na cirurgia. Você não precisa ficar olhando ali pra cirurgia. Você pode combinar com o médico pra ele te avisar do momento em que ele for tirar o bebê. Mas todos os que eu fotografei, o médico mesmo já falava, ó, vai nascer. E aí você já fica preparado. Caiu alguma coisa. Enfim, pra fotografar a hora que ele levanta. E a parte que eu mais sinto dificuldade em fotografar parto nesse esquema com a luz apagada e um luzão em cima da barriga, é que no momento em que ele retira o bebê e mostra pros pais, você tem que medir a luz. Porque você precisa medir a luz de uma maneira muito rápida. Porque você fotografa o bebê de frente naquela luzona. Então é tranquilo, você usa até um ISO mais baixo. E logo em seguida você quer registrar a expressão da mãe, a expressão do pai. Uma foto aparecendo o pai, a mãe e o bebê levantado. Então você tem que medir essa luz pra luz e sombra muito intensa. Então é uma luz muito forte, muito clara. E o resto, um breu danado, uma sombra gigante. Então tem um trabalho depois também de pós-produção pra clarear as áreas que ficaram escuras e resgatar as áreas que ficaram muito claras. Mas é um momento em que você precisa de muita agilidade. Pra não deixar um breu impossível de resgatar depois e você não conseguir essa reação dos pais. E ou estourar o bebê. Então esse é um momento que eu acho mais difícil de organizar. Porque tem essas duas luzes que você quer fotografar ao mesmo tempo, precisando fazer isso tudo de uma maneira muito rápida. Senão você perde alguma coisa. Depois que o bebê nasce, na minha experiência, tudo que eu vi foi o seguinte. Em um parto eu vi tirando o bebê direto pra colocar na mãe pra amamentar logo em seguida, assim que retira. Eu não lembro agora se ele chegou aí lá fora ou se foi direto pro peito. Mas se eu não me engano foi direto pra ele amamentar. E nos outros, saiu do centro cirúrgico, né? O bebê nasce, aí vai pro centro, pra partezinha ali que tem, eu não sei o nome daquele espaço que tem ali pra fazer os primeiros procedimentos com o bebê. Não é a incubadora, não é o berçário ainda. É do lado mesmo do centro cirúrgico, do lado de fora. Que eles colocam a pulseirinha, fazem alguns primeiros procedimentos com o bebê, limpam ele de uma maneira rápida e depois levam de volta pro centro cirúrgico. Eles entregam ao pai e o pai entra com o bebê dentro do centro cirúrgico de volta pra dar pra mãe, né? E aí a mãe vê a primeira vez, aí faz aquela foto de todo mundo olhando pra câmera já com o bebezinho. Ali fica, eu não sei se tem uma regra assim de quanto tempo pode ficar até que o bebê desça pro berçário pra poder mostrar pra família naquele vidro que é linda essa foto. Normalmente as maternidades, né, tem essa salinha que fica um vidro grandão, a família pode ficar ali. Quando o pai desce com o bebê, a mãe continua em cirurgia, né? Agora fechando tudo, a mulher sempre se ferra. O pai desce e mostra pra família, enfim e depois o bebê fica na incubadora por algumas horas até que ele seja liberado pra ir pro quarto e ficar com os pais. Normalmente ele fica na incubadora umas duas, três horas e aí no primeiro parto que eu fotografei eu fiquei esperando no hospital com os pais como eles eram meus amigos, foi mega tranquilo eu fiquei lá com eles esperando o bebê voltar pro quarto e nos outros partos que eu fotografei todos foram muito tarde da noite e aí até mesmo o horário de visita já tinha acabado então eu precisei sair do hospital e ir embora e aí eu voltei no dia seguinte tudo isso já organizado no orçamento pré-definido com o meu cliente voltei no dia seguinte pra fotografar a família toda juntinha com o bebê com a roupinha de saída da maternidade tudo direitinho e a mãe também sentar ali deitada no centro cirúrgico e uma outra dúvida pra fechar muito comum de vocês sobre a fotografia de parto que vocês sempre me perguntam como que você conseguiu autorização pra fotografar ou e a taxa pra pagar gente, isso varia de hospital pra hospital e de médico pra médico eu já fotografei partos em que eu precisei um deles eu precisei pagar essa taxa na verdade a cliente pagou essa taxa porque essa taxa não é embutida no meu orçamento porque varia de hospital pra hospital varia de médico pra médico então eu sempre deixo no meu orçamento explicado que a taxa do hospital se tiver não está inclusa no orçamento que deve ser paga diretamente ao hospital esse dinheiro nem vem pra mim, tá? as outras três vezes que eu fotografei com o mesmo médico eu não sei se ele tem algum esquema no hospital se ele consegue, se ele é isento dessa taxa mas eu não paguei, não precisou pagar essa taxa então foi o médico que conseguiu porque a maternidade era a mesma então foi tudo organizado ali e combinado com a minha cliente antes pra ela saber o que ela tem que fazer o que ela tem que perguntar pro médico pode ter médico que nem permite fotografia ao longo da cirurgia então você realmente precisa se informar passar essas instruções pro seu cliente pra ele se informar como que funciona na maternidade se pode, se não pode tem maternidade que não permite fotógrafo de fora e aí tem que ser alguém lá do hospital mesmo tem médico que permite e já consegue desenrolar pra você entrar tem médico que não permite então tudo isso você precisa ver com a sua cliente e a sua cliente ver com o hospital e com o médico dela por isso que não tem uma coisa específica que eu possa falar ah não, tem que pagar sempre uma taxa de X reais porque varia mesmo então é sempre interessante você saber disso pra poder instruir o seu cliente por hoje é só essa foi um pouquinho da minha experiência fotografando parto e deixei as dúvidas de vocês porque eu quero gravar mais sobre isso quero responder as dúvidas de vocês sobre parto posso fazer um CDF Responde só sobre parto acho que vai ser bem legal então comenta mesmo aí, tá bom? não esquece de se inscrever aqui no canal curtir o vídeo se foi bom pra você se foi legal, se te ajudou de alguma maneira e não esquece de se inscrever lá no coisadefotografa.com na nossa newsletter porque a gente avisa sobre workshops gratuitos quando vai ter live a gente manda downloads gratuitos de ebook artigos, enfim tem bastante coisa legal então vou deixar o link aqui embaixo e aqui nos cards pra você se inscrever lá e receber as dicas exclusivas também tá bom? beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau